E aí galera, como vocês estão? Eu sou o Vinícius e hoje, gente, eu vim reagir ao rap dos Hashiras Pilar da Respiração, do TK Raps, produção MK e Seed Eu já reagi a uma música dos Hashiras, vou deixar aqui no card, vai lá, por favor Eu não conheço Hashiras, eu não sei nada, eu sei muito pouco daquela música, mas eu não lembro de quase nada Vai lá, deixa o like aqui nesse vídeo, gente, pro YouTube recomendar, porque não tá recomendando pra vocês Vamos bater 900 inscritos esse mês, eu conto com vocês e 1K até o fim do ano Vamos até passar, enfim, eu sei que vocês conseguem E é isso, deixa vocês cair em que eu reajo, que eu tô trazendo tudo que vocês pedem Vai lá no meu Instagram, pedir, que eu respondo qualquer um que me chama lá E é isso, 3, 2, 1, play Porque começou no meio da música? Calma Agora sim, 3, 2, 1, play Link na descrição Produção Ryzer, Blade e Harori, meu Deus Mano, eu amo a Felicia Mano, eles respirar, mata as pessoas, eu não entendo O que é Oni, meu Deus do céu? O Zui que tá cantando agora Por que que o sol é o perigo? Tá copiando o Zuru, pô? Pai, o Dragon Ball tá em tudo, né, mano? Ué, ele é do Ben? Ele morreu? Quem que é essa? Mitsuki Povo agressivo Mulher Que flow que você tem Tem que vir, mano, olha o TK chegando Sua cabeça hoje eu corto Todas essas zonas vão perder suas vidas Na respiração Os hasheiras Obanai Deslizam no beat igual a noja Respiração da serpente sabe que tu não me para Que não bota você na frente Que dele não sobra nada Cheio no plato Tá aqui Pode correr mas não escapa Aí o Second Tava reconhecendo a voz Olha o Takeru, mano Outro que não grave história, mano Ah, mano, olha a voz do cara, véi Vai estourar, mano, vai estourar algum grave Grita, mano Ah, não foi Quem que é esse? Ah, o Flash Beats, mano Eles parecem tudo criança, mano Tem que ser o TK, mano Olha a garganta desse cara, mano Para, mano Como que ele consegue? Agora é o Henrique Mendon Esse moleque é foda Mano, é muito foda esse cara Olha isso, mano Olha o que mais foda, mano Olha o que mais foda, mano Meu Deus Nossa, mano Gente, os Hashira Eles são do bem Então eu achei que eles eram vilãos Os Onis São os vilãos Então Tem, tipo, eles são que nem personagens Tipo, tem algum Oni que Ah, tipo, sei lá O Madara, por exemplo Do Naruto Que é o vilão, tá ligado? Tem algum Oni que é o mais forte Assim Deixa nos comentários aqui E, gente Muito obrigado Por quem me recomendou esse vídeo Acho que foi uma menina Se eu não me engano Não vou lembrar o nome dela agora Meu Deus do céu Mas, enfim Ela sabe que foi ela Enfim Deixem nos comentários Se querem que eu reage Eu sempre trago tudo Que vocês pedem E é isso Falou